Marizinha, Cintia, Marizinha Marizinha, uou, uou Escreve barra, kit, aracni, dança. Sério? Não! Marizinha, Cintia, Marizinha Marizinha, uou, uou Que efeito de salto é esse? Orgasmos múltiplos Oh, não! O cachimbo da paz foi proibido Entra aí malandro, vamos pra DP Aqui está bolada a tembelona pra bater Marizinha, Cintia, Marizinha Marizinha, uou, uou Marizinha, Cintia, uou Morreu, trocha Mata aranha, mata aranha, mata aranha, mata ela, mata ela aranha Marizinha 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 Que burro, dá zero pra ele. Os caras querem matar minha aracne de tanque, que porra é essa? Ai que bosta essa melona, ela desistiu de me bater, vamo comer, vamo comer, não, não, caia senão, eu hein palhaço, sai daqui, eu vou dar F6, eu não to aguentando, chegou um freg aqui pra mim, vem, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, pisca, eita, tá, merda cara, olha a melona de malha mística, aí sim melona, mas dá pra brigar um pouquinho, vamo lá bate, vamo ver se é bom mesmo, tá dando pressão aí, tá dando pressão, puta, isso, bonito, ai caralho, ativou o negócio ali, aí ela tá querendo me bater com os meus próprios ataques, aí não dá, aracnofobia, o nome diz dele, ele tá com medo das aranhas já, aí belona, não bata na minha torre, ah, ah, please, getavin, Caraca, velho Volta aqui Volta aqui Você quebrou a minha torre Volta aqui Troxa Não, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu vou morrer Ah, morri pra Fenix Droga Like no vídeo Valeu Samara Isso é ranqueada não Pô, essa daqui foi a build pra jogar essa partida Tava contra uma belona na solo Giraram o Thanos Tava contra uma belona na solo Regacei ela no começo de partida Salve Marcelo Jr Era só pra mostrar a nova skin da Medusa naquela aventura É, mas a aventura era egípcia, não era É verdade que o canal faliu De certa forma sim Volnei, obrigado pelo donate, Havok Eu infelizmente tô sem o alerta Mas obrigado pelo seu donate Ai cara, que dose isso Foi mal mesmo Foi mal mesmo, Havok Eu tô sem o alerta Eu vou colocar o alerta E a gente vai poder ver os negócios aí Mas eu tô precisando reestruturar o canal Ele saiu, Kalir Foi embora Por que Restream e não Twitch? Porque o pessoal assiste pelo Youtube também, né? Medusa é Deus egípcio Ai o Guia diz Sei lá Medusa é Egípcio Tem campeonato de smite? Tem É, mês que vem vai ter o mundial Havana precisa de rework? Não Eles já mexeram nele Ah, não tenho Ah, não tenho Nossa, olha o dano desse aqui, velho Tanquei nu Nu Eu mitiguei 50k de dano de aracne Já jogou rapstone? Já joguei Eu não curti muito Não faz meu tipo Podia diversificar Talvez falar de outros mobas também Não, Patreon não precisa, oh Hatt É só a galera chegar junto, mano Mas a galera não chega junto Quando tem outro tipo de conteúdo A galera quer ver só smite, 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 smite E aí